Boa tarde, boa noite, bom dia, mais um aí família, esse aqui é um estilão do parceiro nosso e tá nas 17, esse estilo aqui ele é rosca, é fixo ou é ar? O que vocês falam pra mim? O que vocês falam pra mim? Então, pneuzinho 17 e é, esse aqui é mais uns do, mais um do ar, mais uma na ar, não é rosca não, nem fixo, até porque aqui em Uberlândia não dá pra andar muito no, vou tentar não filmar muita placa, mas olha aqui pra vocês verem, galera, como que tá a situação do danado, fala pra mim se é baixo ou não é, fala pra mim se é baixo ou não é, acho que pode mostrar a plaquinha que não dá nada não, não é não família? E é isso aí, os reloginhos estão todos aqui ó, acopladinho aqui no cantinho E ficou mais ou menos assim, o que vocês acham? O que vocês acham? Nossa, o escapamento tá pegando no chão, irmão Olha, ele dá pra vocês verem o escapamento Tamo junto, família Vou mostrando aí, altos achados aqui em Uberlândia, vai seguindo aí, Thiago do Grau e socados em Uberlândia, é nóis, família, tamo junto E aí? Tchau.